O Tribunal de Contas do Estado exige a nominal de vacinação do governo e prefeitura de Manaus em 24 horas. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Priscila Mello. Priscila, boa tarde para você de novo. O que representa aí essa documentação? O que vai ser analisado nesse pedido? Pois é, Mayara, boa tarde para você também. Como você disse, o Tribunal de Contas do Estado fez essa solicitação para o governo do Amazonas e também para a prefeitura de Manaus. Os dois, eles têm um prazo de 24 horas para apresentar essa lista aqui para o TSE com os nomes de todas as pessoas que já foram imunizadas nessa primeira etapa contra a Covid-19. No documento também é preciso que eles especificem os critérios que estão sendo utilizados, estão sendo usados para essa imunização. O Tribunal de Contas realmente fez esse pedido depois de receber denúncias de que pessoas estavam sendo imunizadas contra a Covid-19 antes mesmo das pessoas que estão no grupo prioritário, até mesmo antes dos profissionais de saúde que já estão atuando desde o início da pandemia, há pelo menos 10 meses. Essas pessoas estariam passando na frente desses profissionais de saúde que estão na linha de frente fazendo os atendimentos a esses pacientes com Covid-19. Os documentos foram enviados para a Secretaria de Estado de Saúde e também para a Secretaria Municipal de Saúde. Esses documentos foram assinados pelo presidente do TSE, o conselheiro Mário de Mello. Então, o governo e a prefeitura, eles têm um prazo de 24 horas para apresentar essa lista com os nomes de todas essas pessoas. Se não apresentarem, se não cumprirem esse prazo, os dois podem pagar uma multa, podem ser multados. Vale ressaltar também que o TSE pediu nesse documento para que eles pudessem apresentar as quantidades de doses que foram enviadas às vacinas para os municípios. Vale ressaltar também que na última sexta-feira, no dia 15, o Tribunal de Contas do Estado fez um pedido para as Secretarias do Estado e também do município de saúde para que eles pudessem enviar o plano de imunização aqui para o TSE. Eles têm um prazo de cinco dias. Até agora, de acordo com o Tribunal de Contas, esse documento ainda não foi enviado, mas ainda está dentro do prazo. Então, essa lista com os nomes das pessoas que já foram imunizadas contra a Covid-19, elas precisam estar aqui no Tribunal de Contas do Estado nesse prazo de 24 horas. A gente sabe que todos, é claro, querem essa imunização contra a Covid-19, mas a gente sabe também que é preciso ter muita consciência e respeitar essas pessoas que estão nesse grupo prioritário, principalmente esses profissionais de saúde, que estão desde o início da pandemia, há dez meses, há mais de dez meses, trabalhando na linha de frente contra a Covid-19. Por isso que agora o Tribunal de Contas do Estado vai investigar toda essa situação para saber quem de fato já foi imunizado ou não aqui em Manaus. Gil Mayara, volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila, pelas informações. Isso aí que a Priscila trouxe para a gente é muito importante ter aí esse esclarecimento, até porque as pessoas têm cobrado isso nas redes sociais, na internet, esse burburinho todo surgiu aí depois que algumas pessoas que fazem parte aí da Secretaria Municipal de Saúde acabaram postando ali em algumas redes sociais o momento da vacinação. E algumas pessoas começaram a se questionar como assim, por que se vacinaram, estão na linha de frente há quanto tempo. E esse documento aí é justamente para fazer esse aparato, para listar essas pessoas que já foram vacinadas para saber se de fato estão na linha de frente.